O Mazola perguntou da imprensa e internet, né, quer dizer, essa luta por uma internet livre é uma luta muito pesada, foi a luta que a gente enfrentou lá no marco civil da internet, porque eles queriam acabar com a neutralidade, pra quê? Pra que os conteúdos dos grandes meios de comunicação pudessem ter preferência no tráfego, de forma que fosse mais fácil você ler o que vem de um blog, de um grande jornal, do que ler o do Marcelo Aula. Por exemplo, hoje em dia, a rede trata igualmente o que vem da tribuna e o que vem do G1, a rede, não há distinção. Mas foi uma luta conseguir isso, e foi uma luta com a ajuda de quem está na internet. Outra luta é impedir essa aprovação da franquia, porque não há razão pra isso. Eles estão fazendo isso pra tentar compensar o dinheiro que eles deixaram de ganhar com a neutralidade da rede. Então acho que é com mobilização e pressão na internet pra que as pessoas entendam que o que querem é que no fundo é transformar a internet numa TV a cabo, né? Só vai ter o acesso ao que se quiser quem puder pagar aquele pacote, que no fundo vai ser uma franquia enorme. Tá?